Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aqui no canal Chaves FC Games E vamos aí pra mais um vídeo, pra mais uma jogatina aí No People Ultimate Team, na sexta divisão O nosso oitavo episódio aí na sexta divisão E vamos ver se a gente consegue trazer mais uma vitória aí pra mascada do Camigol E a gente conseguir logo esse acesso aí, já que a gente tem 13 pontos aí nessa sexta divisão No último jogo a gente teve ali mais uma vitória com destaque ali pra Chule Então vamos ver aí qual é o nosso adversário, vamos ver aí qual é que a EA vai lançar pra gente E galera, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol E você que tá assistindo esse vídeo aí, não é inscrito, aproveita, vai aí e se inscreve Pra tá recebendo na mascada, na mascada do Camigol, viu? Não é só na mascada, é na mascada do Camigol Pra tá recebendo os vídeos do canal Chaves FC Games, beleza? Então vamos ver aí qual é o nosso adversário, ele que vem ali É o São Paulo BR, o Barça atual, ele vem com Loic Remi Com Ibarba, é problema, viu? Ibarba é problemão Tony Kroos, Chule, Abumeyang, Aspilicueta, Martínez Então é um time ali bastante consistente Então o Chaves FC aí jogando no grande estádio Donbass Arena Versus o São Paulo BR, isso aí, né? Poderia até botar ali Chaves FC Games Palmeiras Pra poder dar um lance mais de clássico aí Então vamos para mais uma partida Pra ver se a gente consegue aí trazer na mascada Mais uma vitória aí pro Chaves FC Games Vamos que vamos, para mais um início de papo E a gente precisa aí Essa vitória pra conseguir logo esse acesso Pra jogar logo essa quinta divisão E ver qual é de mesmo Já vai chegar ali, meu Deus E a bola já é Escanteio pro nosso adversário, para os bambis Para as meninas Bola na área Heart para defesa Heart para grande defesa E lá vem ali o nosso adversário com a Bumeanga A Bumeanga já vem ali, mas tira a zaga Mas que lançamento ali Que bicudão E a bola vai sobrar pra Diegoito Costa Meu Deus Esse bateu Galera, esses lançamentos assim, olha É uma falha grande do jogo Você vê que a bola já cai em cima do atacante Mas já vem ali o nosso adversário com o Remy Remy já matou de pé Gente, então dentro da grande área Remy vai meter, bateu Olha o problema Olha o problema aí Segura, 3x Eita galera Eita Lele Receba ordinário 1x0 pro nosso adversário, galera É sacanagem, hein Mas vamos que vamos aí Pra ver se a gente consegue mais alguma coisa E lá vem Diegoito Costa pro lançamento Chuli chegou E o goleiro já conseguiu fazer a grande defesa E o nosso adversário já vem ali com as pilicuetas E deixa sair E vamos pra essa cobrança de lateral O Oscar Dinho já tocou pra Willian O Willian já passou por um Vai Willian Já entrou dentro da grande área Tocou pra trás Pra Diegoito Costa Diegoito vai bater Gol Diegoito Costa é o nome dele Empata o jogo aí pro Chaves FC Games E o goleiro não vê nem o cheiro do peito da bola Ali Diegoito Costa é o nome dele O zagueiro se jogando na bola ali Mas não resolve nada 1x1 para o Chaves FC Games Vamos pra cima dele, galera Vamos pra cima deles aí Pra gente conseguir essa virada aí Lá vem Diegoito Costa ali É Fábregas Fábregas já vem ali no domínio de bola Já se escutou Já tocou ali pra Oscarzinho Oscarzinho já viu ali Diegoito Costa Diegoito já entrou Vai tentar bater Meu Deus E é falta pro Chaves FC Games Vamos ver aí se a gente consegue aí Converter essa falta em gol Já que vamos tentar ver aí Se a gente coloca Oscarzinho Oscarzinho que bate bem e falta ali Ele já ajeitou a bola Oscarzinho já ajustou A barreira já andou ali tranquilamente Oscarzinho bateu na trave E rapaz vai sobrar ali pra Diegoito Costa Bateu Gol Diegoito Costa é o nome dele Faz mais um O segundo dele E amplia para o Chaves FC Games Virando o jogo aí Um grande jogo no finalzinho Mas que cobrança de falta ali de Oscarzinho E a bola vai sobrar logo pro grande matador O nosso touro O nosso garotinho Diegoito Costa é o nome dele Não perdoa Bate de três dedos ali E vai morrer no fundo da rede 2x1 para o Chaves FC Games Aí no finalzinho do primeiro tempo E lá vem o nosso adversário Ele quer vir de qualquer jeito Com o Ibarro Já ligou o turbo Meu Deus do céu Já entrou dentro da grande área Atira a nossa Boa aí velha zaga Mas vai sobrar ali É lateral pro nosso adversário 2x1 É vira, 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 vira E lá vem ali a Bumeanga Já tocou ali pra Ibarro Ibarro pra Tony Croce Tony Croce já vem no domínio Bateu E a zaga se joga Todo mundo ali Vai sobrar novamente o Remy Remy já cortou Vai bater Hart pra defesa Rapaz Aqui tem Hart Meu amigo E agora é contra-ataque É contra-ataque Pra Diego Croce Já cortou de um por dois Já tocou pro Oscarzinho Oscarzinho já viu o Willian ali Solto Livre Legal, bacana O Willian Já se escoa Ah, Willian Que que é isso Fim de papo na primeira etapa 2x1 para o Chavos FC Games Seis finalizações nossas ali Quatro setas Versus quatro finalizações Contra três no nosso adversário Para ali Os Bambis BR As Bambinas E vai iniciar mais um papo ali Na segunda etapa E vamos ver se a gente consegue segurar Mais esse placar aí Ou até mesmo ampliar E lá vem o Ibarra Bobinho Lumpace Já vem ali Bom e velho Meu Deus Não deu nem tempo de falar Já faz o domínio ali Pra Tony Cross Tony Cross vai entrar Bateu Hart Rapaz Aqui tem Hart Meu amigo Aqui tem Hart Pra grande defesa E lá vem ali O nosso adversário O nosso adversário Tentando empuxar a gente ali Xule Já cruzou Xule novamente ali Já tocou pra trepa Diego Itucosta Diego Itucosta Vai bater Que defesaça de Leno Rapaz Leno Esse Leno aí é problema Galera Problema 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 Vamos que vamos galera Dois a um Para o Chaves Chaves FC Games A gente consegue fazer essa virada E no final No primeiro tempo Estamos colocando pressão No nosso adversário Já vem bola na área E a bola vai sobrar Pra Matique Matique já emendou E sobra ali Nazag Queiro Queiro já dominou a bola Queiro já ciscou Já tocou pra Willian Willian já deu a ciscada Mas perde a bola E lá vem o Chaves FC Games Novamente com Diego Itucosta Já tocou pra Tchule Tchule já vem Meu Deus Passou lotada Mas Tchule brinca demais Brincou demais E lá vem agora O nosso adversário Com Tony Kroos Mas já toma Matique Matique jogando muito bem Oscarzinho Já faz a enfiada Ele bola pra Diego Itucosta E já ganhou no jogo de copo Vai bater Que golaço 3 a 1 E é a boa e velha ampliada Diego Itucosta Pede música E a gente não poderia deixar 3 a 1 Para o Chaves FC Games Não tem nem discussão Para a galera da mascada Do Camigol Das aves calopsudas É isso aí galera Vamos que vamos 3 a 1 Para o Chaves FC Games E já vem Diego Itucosta O nosso touro O nosso búfalo Já ciscou de 2 E de 3 E 5 De 1 E Oscar já tocou Ali pra fábrica As fábricas Vai entrar Mais um Mais um Tira a zaga Meu Deus E já vem ali o nosso adversário Cuibarbo Mas a nossa zaga Tá ali tranquila Matique Já se escorre Ele Ele quer 2 estrelas Sei lá 3 estrelas Mas toca Errado O que é isso Matique Eu elogio Você já faz E você já faz merda E lá vem ali Mangalá Mas vai sobrar Pra Mojang Já tocou ali Pra Remy Hart Vai entrar Tira a nossa zaga As piliqueta Já tocou ali E lá vem o Matique Já ganhou no jogo de corpo Vai ver o Willian passando ali O Willian já passou O nosso 2.0 turbo Maré O Willian O Willian Já cruzou E tira a zaga E agora é contra-ataque 90 minutos do segundo tempo E o nosso time consegue Aí uma virada Tranquilamente As piliqueta Já tocou ali Pra Schurle Schurle já deu Aquela boia Pela e ciscada Mas perde a bola Que é isso Schurle E agora é contra-ataque Remy Já tocou pra Ibarbo Ibarbo vai chutar É pênalti Penalidade máxima Que é isso Mangalá Mas beleza Se Ibarbo batesse ali Era gol Acho que Hart Não pegava ali Tá beleza Tamo no crédito Tamo no crédito Tamo no crédito Vamos ver se a gente consegue Pegar essa bola Hart Hart Confiamos Confiamos no bom e velho Hart E quem vai bater É Schurle ali Vamos ver Na mascada Do Camigol Das aves calopsuda Bateu Schurle Hart Que defesaça E é fim de papo Galera Três a um Para o Chaves FC Games Mais uma vitória aqui Na sexta divisão Nessa boa e velha aí Rumo a primeira divisão No FIFA Ultimate Team E com essa vitória a gente consegue aí o acesso já antecipado para a quinta divisão Então no próximo jogo a gente vai tentar aí o que? O bom e velho título que não pode deixar de faltar aí na nossa estante Beleza? Então vamos ver aí qual foi a estatística do time Galera Não esquece que não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol E você que está aí assistindo esse vídeo e é inscrito Não esquece de deixar aquele bom e velho like Para estar aí ajudando a gente Compartilhar esse vídeo E você que não é inscrito Aproveita e se inscreve Para estar recebendo sempre os vídeos na mascada aí do Camigol Beleza? Então vou deixar aquele bom e velho abraço para vocês aí Agradeço mais uma vez Todos aí os inscritos que estão acompanhando a gente E aquele abraço no peito e tchau tchau Valeu galera!